Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Minecraft divino aqui no canal galera Obrigado pelo apoio que eu acho que vocês estão nos dando aqui nas nossas férias Lembre-se que todos os dias tá saindo os 4 vídeos e tem outros youtubers aqui postando vídeo no canal galera Fiquem ligados no canal que vocês certamente vão ver um vídeo de algum youtuber que vocês gostam Tomem conta do canal pra mim galera, deem aquele like, escrevam nos comentários Volta logo tio Veno Eu vou ficar 11 dias no Chile e na Argentina Cara, eu vou gravar vlogs lá, quando eu voltar eu edito e posto no canal Vocês que curtem Minecraft divino, dá aquele like, é importante, eu agradeço Vamos partir aqui pra exploração galera Eu tô gravando logo de seguida do último episódio que nós fizemos aqui É a primeira vez que eu vou explorar esse mundo galera Eu já vi que tem aquele monumento ali e tinha que... o que é aquilo? Beleza, eu vou matar de longe mano Tá ali trocadores, eu vou ver o que os trocadores querem, mas antes eu vou matar aquele buffalo bill ali mano Nossa, o bicho é tão cudo hein, o bicho é tão cudo Morreu Arbeck, airbag, airbag Não droppou nada de interessante E vocês, trocam o que? Oh, eu tenho, eu tenho 4 galera Requer level 100 de extraction, eu não tenho extraction Beleza, deixa vocês aí, vocês tão perto do portal Olha o búfalozinho, vem cá tu, tu vai matar na machadada Beleza Tá, os animais daqui não tão dropando nada de especial galera Eu também não tô vendo nada muito especial aqui por esse solo Opa, olha o tamanho disso Só porque eu falei que não tinha nada de especial Olha o tamanho desse gigante Ok, ah, pensei que não dava dano Não vou matar com a pistola galera Fiquem tranquilos Quando faltar pouca vida eu vou lá Porque eu não quero morrer logo aqui, logo no início né Beleza Agora acho que já dá pra gente matar na nossa espadinha mano Vamos chegar perto dele? E se ele for bom? Se ele, não, ele não é bom galera Ele não é bom Beleza, ele só ataca com chute na cara Cara, dropa coisa boa Tu é muito grande Tu é muito grande pra dropar apenas coin mano Tu é muito gigante pra dropar só isso Será que isso aqui é algum castelo mano? Será que isso aqui é algum castelo? Olha outro ali cara Olha outro Ah, aquele lá nós já matamos Cara, eu acho que isso aqui não é nenhum castelo não Eu vou cavar aqui por baixo só pra ver Nós aqui também temos super velocidade galera Também temos super velocidade aqui E não tem nada Vamos entrar ali Que eu tô curioso pra caramba E tenho certeza que vocês todos estão curiosos Eu vou com a minha espada na mão Que vai se vir algum bichinho Eu já dou espadada na cabeça Beleza Pera aí Pera aí Isso aqui for tapete Dá pra pegar isso? Tapete galera Carpete Dá pra colocar lá na nossa casa Dá pra colocar lá na nossa casa esse carpete Deixa eu quebrar aqui mais um Só pra ver se já vai ser o céu Opa, tem dois andares galera Tem dois andares Ali em cima que tá o cara Ali em cima que tá o cara Cara, eu vou pegar muito carpete desse Vou pegar muito carpete Ih, não consigo botar Eu tenho que quebrar o carpete Pra conseguir colocar Porque o carpete Ocupa o lugar de um bloco É tipo A neve Quando ela fica em cima do bloco Que a gente não consegue colocar nada Temos que quebrar o bloco E depois colocar Cara, vamos quebrar isso aqui logo Já fica uma saída de escape pra gente Vai que né Sei lá Beleza Nossa, chegamos aqui Só tem vocês mano Beleza Baron Staff Baratos Nós não temos nenhum baratos Ok Nossa, ele só Beleza Tá Tá, vocês são os trocadores Muito ruim mano Pronto Três pra tu ficar esperto Porque isso não se faz Esse bloco aqui dá pra pegar? Esse bloco dá pra pegar cara Olha que bloco bonito galera Eu não posso ver um bloco bonito Que eu quero colocar na nossa casa Deixa eu ver Dá mesmo Baron Cut Ah, nem precisava ter quebrado velho Tem aqui a escadinha Eu sou muito burro Meu Deus Que moleque jumento Vamos pegar isso aqui cara Eu gostei desse bloco aqui Gostei desse bloco Porém não vou ficar aqui pegando não Eu vou descer pela escada Nossa, fui muito burro mano Eu fui muito burro Ah Não fui não Não tem escadinha Ah É em caracol Mano É em caracol Agora entendi Meu Deus Meu Deus Viu a velocidade do bicho Cadê ele? Ele tem uma furadeira na cabeça Galera Vamos matar esse gigante Ai caraca ele entrou Ai caraca ele entrou Beleza Ok Cara, vocês só dropam coisa ruim Vai se ferrar Vou matar o gigantão por aqui Sou maroto Sou malandro Malandro é malandro Mané, mané Pode crer que é Malandro é malandro Mané Parei Parei de cantar Mas vou matar ele primeiro Beleza Cara Eu acho impossível Esses bichinhos Droparem coisas tão ruim mano Eles são tão grandes Tão fortes Opa Pegamos nosso primeiro aqui Olha ali Uma vespa Uma vespa cara O que que tu troca? Eu não posso Eu não tenho Creation 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 Galera Vou tirar isso daqui Beleza E Creation Ah Nós temos que fazer criação de animais Galera Beleza Isso aqui é da criação de animal Eu ainda não criei Nenhum animal pra gente Então por isso a gente não consegue Pegar esse creation Interessante E aí Bichinho Eita caraca Olha o tamanho desse bicho Galera Esse aqui não Esse aqui eu vou matar Pra ele não me atrapalhar Olha o tamanho desse buffalo bill Arbeck Airbeck Caraca Quem tá me batendo? Meu Deus Quem me bateu? Será que é porque eu cheguei Perto dele? Eu acho que é porque eu cheguei Perto dele Galera Eu vou matá-lo Eu vou matá-lo daqui A distância mesmo Porque eu acho que foi Porque eu cheguei Perto dele Caraca Tomei muito dano Tomei muito dano Essa arma aqui Não tem delay Eu posso atirar Tudo direto Deixa eu ver É galera Ele nos mata A distância Basta Basta passar perto Que ele já nos dá Um cocodilho na cabeça Esse mundo aqui É bem fácil De se explorar Não tem que ficar Botando bloco Pra sair pulando Igual um maluco Beleza Eu só vou cavar pra baixo Galera Porque eu quero ver De qual é Quero ver se tem Alguma caverna Ou algo do tipo aqui Opa Como tu tá aí dentro Besta imperador Vai morrer Como tu tá aqui dentro Eu não sei velho Como tu entrou aqui Eu não sei Mas tu vai morrer Tu vai Sabia que tinha minério Mano Sabia que tinha minérios Bons por aqui Esse aqui tem que botar Pra cozinhar Galera Esse aqui tem que botar Pra cozinhar Elecânion Deixa eu ver O que dá pra fazer Com ele Elecânion Olha Ele vira Nesse Engote aqui E dá pra gente Craftar isso aqui Dá pra gente Craftar galera Essa armadura aqui É craftável Ou seja Dá pra gente usar A gente precisa De um Varzion Opa Beleza Beleza Se a gente encontrar Alguma pedrinha Dessa aqui A gente precisa Galera Caraca Vamos ter uma armadura Branca e verde Mano Branca e verde Beleza Beleza Aqui Já achamos Já achamos Já achamos Mano Sabia que a gente Tinha que dar uma cavada Pra encontrar Minérios Mano Caraca Agora nós vamos ficar blindado Agora nós vamos ficar blindão Igual um cocodilho Cadê Mais aí Não Vamos voltar Porque eles tem que fazer A mistura Aí eles Dão aquele contraste De duas cores Cara Interessante Interessante Cara Vamos descendo mais Vamos descendo mais Não acredito Que aqui tem o Nether Não acredito Cara Eu tô descendo Tipo na sorte Galera Eu só falei Só vou descer Só vou descer Parece Soul Sand É Nether Hack Será isso? Deixa eu pegar um pra ver Barato Hellstone É o nome do Opa Tô escutando Barulhos Estou escutando Barulhos Peraí galera Tô escutando barulho Aqui perto Não é longe não Tô escutando barulho Aqui perto Olha o bichinho Verdinho Olha o bichinho Sai daí Sai daí Cara Eu vou andar aqui Eu vou andar por aqui Galera Eu vou andar por aqui Vai que aparece mais algum Ó Ó Lava galera E eu cavando pra baixo Igual um doente Tão escutando barulho de lava Eu tô ouvindo barulho de lava Tem lava por aqui Caraca Eu sou muito escutador Meu headset é muito bom Muito bom Que isso Ó Tem lava aqui galera Tem lava por aqui Geralmente perto das lavas Tem coisas boas Cara Eu tô ouvindo lava Eu não sou um maluco Nossa O elefantinho O elefantinho Ai dropei minha picareta Eu sou uma besta Beleza Olha ele dropou uma arma Galera Ele dropou uma arma Ele dropou uma arma O elefantinho dropou uma arma O elefantinho dropou uma arma Deixa eu ver Deixa eu comer primeiro Deixa eu comer primeiro Meu Deus Eu tô empolgado Eu tô empolgado Melhor muito que eu já fui até agora Mentira Olha Destruction Destruction Eu consigo tirar com ele? Ah Isso aqui deve ser a bala de canhão Galera Esse aqui deve ser a bala de canhão Deixa eu ver como é que a gente fica com ele Olha o tamanho da pistola Mano Olha o tamanho da pistola Cara Esse aqui Ui Ferrou 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 muito Ferrou muito Eu não tô vendo ele Eu não tô vendo ele Morcego mano É um Golbat Golbatezinho Tá Eu quero achar outro elefantinho Gostei do elefantinho Galera Gostei do elefantinho Eu tô escutando lava mano Mas eu não sei onde tem lava Eu tô escutando lava Mas eu não sei onde tem lava por aqui mano Acho que eu ouvi ouvi Opa Mais minério aqui Vamos pegar Cara Tá sendo produtiva Essa nossa imersão aqui pra baixo Cara Pegamos minérios novos Deixa eu ver esse aqui O que que é Blasium Baronite Olha Vocês tão escutando lava também Não é só eu Não tô doido Eu não sou doido Sou um cara bem legal Pimpolio é um cara bem legal Ó Lava aqui Sabia mano Que tinha lava Eu sabia que tinha lava aqui Eu sabia E agora eu vou e caio nele e morro E meus itens drop E eu queimo os itens Caraca mano Tô com medo agora Ok Eu quero encontrar outro elefantinho Mas eles devem ter uma chance Uma porcentagem Pra dropar Esses itens né galera Não deve ser assim Ah vou dropar Vou dropar Tu me matou Vou dropar Vou te dar uma arma Não é assim De certeza Beleza Cara aqui embaixo Acho que não tem mais Tanta coisa Eu acho que aqui no fundão mesmo Não tem sim tanta coisa Porque a gente tá Tipo A lava aqui É o bedrock galera A lava aqui É como se fosse O bedrock Mesmo mano Caraca Gostei muito Gostei muito Gostei muito Gostei muito Gostei muito E esse mundo com certeza Tem dungeons lá em cima Que nós ainda não encontramos Galera Com certeza mano Com certeza Meu Deus Eu amo esse mod Galera No entanto Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Não perca o próximo episódio Que eu vou Voltar aqui Explorando com vocês E procurando Essa dungeon Que com certeza Vai ter alguma coisa aqui Alguma coisa pra gente trocar Com certeza mano Os monstros aqui São espetaculares Mas caraca Parece a gente tá Sei lá No inferno pré-histórico Pessoal Deixa aquele like Muito importante Agradeço demais Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau